Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social Olha gente Acabei de lançar meu primeiro romance Mediúnico Sons do Silêncio Você já leu todo o Solange? Mas está interessante Está muito interessante Eu perguntei as pessoas que leram Porque Eu sou muito chato para produção mediúnica E não queria uma coisa sem sentido Uma coisa E realmente E vocês sabem Quando eu estava recebendo Esse romance Eu li uns três romances Espíritas e não espíritas Com que objetivo? Eu queria ter um parâmetro Se realmente Estava um romance Porque eu não sou de ler muito romances E eu achei Eu fiquei cirmado Que eu achei Que esse que eu tinha recebido Estava melhor do que os que eu tinha lido Aí eu pensei Aí eu pensei Não, não, não Isso é presunção minha Eu cheguei a pensar Eu sou muito assim Questionador de tudo meu Não, isso é presunção Aí eu pedi umas pessoas Inclusive Uma professora De mestrado Que lesse E todas Eu disse Olha, vou botar o nome de vocês Então vocês Então vocês vejam o que vocês vão dizer E todas foram realmente assim Sem se conhecer Unânime no comentário Ficou realmente Muitíssimo interessante Né É Ele é ambientado aqui em Salvador É um misto De história verídica Com ficção Para descaracterizar Os fatos Então Sonho do silêncio Você pode pedir Para sua instituição Ou Individualmente Por Editora Arroba Cidade da luz .com .br Vocês veem aqui na capa O farol da barra E o casal É um casal protagonista Do Do livro Mas a Helena É uma bestalhada Não é, São Landis? Uma besta Tinha horas que eu ficava com raiva Da criatura De ser besta, mulher Sabe? Ah, minha mãe ainda era pior Minha mãe ainda era pior Mas ela Muita Bestalhada A criatura E temos também Constração Eu ficava com raiva Olha, agora eu vou Você sabe Que teve uma Uma passagem aqui Mesmo Pergunte a Renato Que eu estava recebendo Eu comecei a chorar E eu saí Eu saí Deixei de receber Porque eu Eu me envolvi Me envolvi E aí pronto Aí depois eu voltei Para retomar E o outro Que nós estamos Oferecendo também É construção interior É de Carlos Murion Um dos mentores Da Cidade da Luz Ok? Mas vamos aqui Olha Alberto Souza Alberto é meio Charameu Porque eu sou José Alberto De Santo André São Paulo Eu gostaria de saber Se gêmeos Univitelinos São mais comprometidos Do que gêmeos comuns Irmãos comuns É porque só A União do mesmo sexo Só a univitelino Ah, só a univitelino Do mesmo sexo Por Por que isso? Comprometimento é maior Com pessoas do mesmo sexo? Não, a questão não é esta A questão é que Há uma gradação Como você falou Entre irmãos Gêmeos Gêmeos univitelinos E gêmeos Ciameses Então são espíritos Endividados Que vão Neste Encadeamento Existe aí uma Nesse canal Nesses canais fechados Uma série Com duas gêmeas Solange Um corpo só E duas cabeças Um corpo E duas cabeças E E elas vivem muito bem Elas que Produzem E conduzem A série Da televisão Como é a vida delas Do que elas gostam Coisa e tal Passam uma imagem assim De muito alegres Muito bem resolvidas Não é? Já são moças Uma inclusive Mais bonita do que a outra Mas as duas são bonitas Mas não são Não são Caras idênticas Não são Muito interessante É meio angustiante Você perceber aquilo Meio angustiante Ela dançando Indo pra festa Você vendo duas cabeças São os processos De reajuste Alberto Processo de reajuste Agora eu não tinha Essa informação Univitelino Do mesmo sexo Não Mas a informação Que eu estou dizendo É o seguinte Univitelino Só pode ser É sim isso Dois meninos Ou duas meninas É claro 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 Como é que se dá isso Solange Essa divisão É mitose Não Mitose celular Ah Viu Lá da sexta série Biologia Ah Certo Então claro Aí tem que ser As mesmas características De um e de outro Claro Agora não existe assim Mais de homens Ou mais de mulheres Não Não tem assim Uma Uma Predisposição Pra mais um sexo Que outro Não Noelia Valverde Noelia Valverde Sérgio Ela é de Fortaleza No Ceará A proposta Fortaleza e Ceará São Luís no Maranhão Que coisa absurda Os presídios Gente degolada As mulheres vão visitar Seus parentes São estupradas Que coisa Meu Deus Oh Que país é este Olha A mesma A mesma pergunta Quase É fato Me desculpem É fato que gêmeos São inimigos De outras vidas E só é válido Para univitelinos Não É como eu falei Aqui né É A gradação De comprometimento Oi Desculpe Margarida Borges Ela é daqui De São Salvador De Bahia Medrado Eu não tenho Confiança em mim E tudo que faço Dá errado É por isso Me ajude Se puder Oh Margarida Você já cristalizou Essa história De que tudo que você faz Dá errado Não é tudo que você faz Que dá errado não Alguma coisa Você fez E deu errado E aí você Se fixou nisto Você se firmou nisto Mas não Quebre isso E se você está Tendo dificuldade De fazer Esta compreensão Busque Uma terapia séria Vai fazer Uma psicoterapia Não é Para você se Se fortalecer aí Na sua autoestima Tá bom Fique bem Margot Nós vamos ao intervalo Eu volto já já Sai daí não É rapidinho É talvez só para ir Beber água ali Correndo Agora vamos lá Viu Você vai correr Depois tropeça aí No tapete Cai Que nem Solange No outro dia Então vai devagar Até já 2 Música Música É O finally Música Música Viu Música Música Legenda Adriana Zanotto